Não tem como. Cara, olha só, duas coisas sobre isso. Eu era garçom no Outback, lá atrás, lembra? E o dia mais lotado do Outback é o Dia dos Namorados. Então eu lembro que teve um dia que eu estava trabalhando na Rastinfilo de Moura e tinham 99 esperas. 99 esperas? A gente servindo na loucura, 99 esperas. É bizarro, né? Mas eu lembro que há muitos anos, até queria falar depois um pouco mais sobre a história do Flávio, tem uma época que o Flávio, eu segui ele de longe. E aí ele em algum lugar escreveu assim, os benefícios de ser rico. E eu falei, legal. Parece óbvio, mas ele falou benefícios não óbvios de ser rico. Eu não lembro de todos, mas eu lembro de um deles, que era poder viajar fora de época. É você fazer tudo de uma forma anticíclica. E ele estava falando que, por exemplo, se você não tem grana, você vai ter que viajar junto com todo mundo, em alta temporada, feriadão. Não vai dar para fazer aquele ciclo. Você vai pagar mais caro. Você paga mais caro, você tem menos qualidade na viagem. Então a vantagem da sua liberdade financeira nesse caso é você poder estar fora desse ciclo. Por exemplo, férias escolares, julho, você vai para Orlando em julho, é um inferno. Primeiro é quase 40 graus. Verão, sol na muleira o dia todo. O cara vai para o parque e você vai ter que esperar uma hora e meia, duas horas em cada brinquedo. Então você paga mais caro, paga mais caro no avião, paga mais caro no hotel, você paga mais caro através do seu tempo, esperando mais na fila e ainda sofre calor. É muito mais legal você viajar em outubro. Muito mais. Que é outubro, novembro, que já está fresquinho, não tem fila, está tudo mais barato e você viaja. Mas e a escola? A escola estuda. Eu não vou matar aula aqui, porque a gente está ao vivo, não pode falar isso. Tem que tomar cuidado agora. Tem que tomar cuidado. Falta uma semana, depois negocia, corre atrás, estuda, você entendeu? E viaja, viaja. Eu gosto, a gente gosta mais de ser um pouco anticíclico, então a gente tem as nossas próprias datas de dia do namorado, essas coisas. Eu acho que a gente podia adotar isso daí também em casa, você não acha, amor? A gente já adota isso, meu querido. A gente não comemora o dia dos namorados e a gente viaja sempre fora de época, com exceção do último, da última viagem. São os ricos, coisa de ricos.